VB Virtual Plásticos, nós vamos conversar com Marcela Carvalho, diretora comercial desta empresa que fabrica peças de reposição para o setor automobilístico. Tudo bem, Marcela? Tudo bem. Quais os segmentos que vocês estão trazendo reposição de peças para esse setor tão crescente na indústria brasileira que é o setor automobilístico? Nós temos aqui no nosso stand peças de reposições de retrovisores, tanto a capa, assim como as lentes, destravamento de banco, de porta, máquinas de kit de vidro elétrico, boias tubulares, sensores de níveis e bomba de combustível. E as novidades que vocês estão trazendo? Agora nós estamos entrando também no setor de anti-chamas. Olha só. Marcela, conte para mim, quantos anos a VB Virtual Plásticos se estabeleceu nessa indústria? Agora a gente já, a VB, já tem mais de 12 anos. E vocês vêm crescendo a cada ano. Como foi o ano de 2012? O que vocês esperam para 2013? Ah, o ano de 2012 foi muito bom. Agora, 2013, a gente está vindo com vários lançamentos. Todas as ferramentas são feitas dentro da VB. A gente tem ferramentaria própria. A gente não trabalha com nada terceirizado para priorizar a qualidade dos nossos produtos na rua, né? Quer dizer que a VB tem um departamento só de desenvolvimento das peças que ela fabrica? Sim, tudo. Desde o molde é feito dentro da empresa, os cabos, as conexões, todas feitas dentro da VB. A VB fica aqui em São Paulo, né? Fica, na Casa Verde. O telefone está aparecendo aqui, que é 1139517747. O site também é www.vp.indi.br. Para você que queira obter informações desta empresa especializada no fornecimento de materiais para o setor automobilístico, por favor, entre em contato com a equipe da Marcela, que ela vai poder fazer um atendimento especializado para você. Preço justo.